Bom, voltamos com o nosso terceiro bloco e já terminei a maquiagem dela, fiz uma coisa mais básica, né? Ela não usa muita maquiagem, então, ela não usa muita maquiagem, então, assim, fiz uma pele mais básica, um olho mais básico e ela quer ler para vocês uma poesia da nossa revista da Voz Missionária e ela vai ler aqui para vocês, para as mamães que estão nos assistindo. Vamos ler aqui. A primeira palavra, e se for mamãe, ela vai delirar gestos que um álbum pode perenizar. Mãe é o pé que pisa primeiro para nos mostrar como andar pelo tapete do quarto. Depois pela rua, que será o nosso itinerário. Ainda pela vida, que será a nossa morada. Mãe não mostra como firmar o pé. Ela firma o seu pé e nós firmamos o nosso. Mãe não diz como ir, ela vai na frente. Desde aquela tarde no primeiro parque, desde aquela manhã na primeira aula. E quando ela retirou o pé, por necessário, ficou em distância suficiente para intervir. Numa velocidade maior que o som, se necessário. Mãe é o som, sonido, balbuço, ouvido primeiro. É a voz que o filho não esquece. É a voz que não devemos esquecer. Quando vamos dobrar a esquina, cuidado. Quando precisamos tomar uma decisão, pense bem. Quando nos preparamos para casar, isso é para sempre, meu filho. Quando estamos nas vésperas de uma viagem, não está esquecendo nada. Quando desejamos mergulhar em águas mais profundas, perigo. Quando estamos imersos em alguma tristeza, filho, eu te amo. Quando trilhamos o caminho do erro, volta, meu filho. Mãe é mente que nos ensina a pensar. Mãe é coração que nos mostra como amar. Para uma mãe, nossas palavras nunca exageram. Nossas imagens jamais excedem. Mãe é mãe sempre. Sua ternura é eterna... Sua ternura, desculpe. Sua ternura a torna eterna. Filho ou filho bom é filho sempre. Mesmo depois que mamãe parece que se tornou apenas uma foto ou uma coleção de imagens na memória, a mesa tem cheiro dela, a casa tem o seu jeito, nossa vida tem o seu perfume. Mãe, mesmo morta, é amor que nos encanta, é presença que nos acalanta, é balanço e tantos foram para hoje lembrar que ainda nos faz muito alto voar. Mãe é um coletivo de palavras. Mãe é um coletivo de palavras. a realizar essa mensagem de Israel Belo de Azevedo. Então, esse homem, esse irmão, ele nos retrata o sentimento de uma mãe, o que é realmente uma mãe. E com palavras tão maravilhosas que eu desejei ler para vocês. Então, mãe é uma coisa muito importante, muito importante na nossa vida. Ser mãe é ser uma coisa muito importante. É um ser muito importante, mãe. Bom, essas palavras lindas dessa poesia, a gente deixa para você aí, que está nos assistindo. Você, que é mãe, você é especial, ainda não sou mãe, mas eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, que sempre cuidou de mim, com muito carinho, graças a Deus. Teve um momento que... Com quantos anos eu tinha quando você teve o AVC? Você tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos. Há 14 anos atrás, eu quase perdi a minha mãe. Eu tinha 10 anos na época, imagina, com 10 anos perder a minha mãe. Hoje eu sei que muitas pessoas perderam suas mães muito cedo. Mas mãe é uma lembrança que vai ficar guardada para sempre. A gente sabe disso. E um especial dia das mães. Não poderia faltar um presente da Plantas e Companhia. E eu já quero agradecer a Plantas e Companhia por estar conosco no nosso programa. E eu queria dizer para vocês, né? Se você ainda não comprou o presente da sua mamãe, passa lá na Plantas e Companhia e já garante o seu presente. Lá eles montam cestas. Eles fazem tudo direitinho, com muito amor e carinho, do jeito que sua mãe merece. Verdade. Então, já finalizo aqui o nosso programa com esse presente para a minha mamãe querida. E se você ainda não garantiu o seu, corre lá que a Plantas e Companhia está aberta esperando vocês. E eu agradeço de coração. Tchau, tchau, tchau.